Música Conteúdo retirado do site G Show 10 junho segunda-feira Rita implora por seu emprego, sem sucesso, e desabafa com Serginho Jaqueline fala com Daniel sobre Milena Hamilton, da vara da infância e juventude, questiona Robert Val, o gerente da loja, sobre Rita Jaqueline sugere que César leve Milena a seu aniversário Beto faz um comentário sobre o namoro de Felipe e Martinha ao casal, e ela se incomoda Regina pede que Guga ajude a convencer Max a cuidar da saúde Milena conta que conheceu Jaqueline, e Karina se enfurece Raíssa toca violão com Bill Serginho vê quando Lara dá dinheiro a Robert Val por ter demitido Rita, e confronta o chefe Hamilton e Nadia visitam Lígia e Joaquim Mega conseira Martinha a desistir de Felipe Serginho é promovido e decide recontratar Rita Karina ameaça Jaqueline Lígia encontra Rita 11 junho terça-feira Rita revela a Lígia que Lara subornou Robert Val para demití-la da loja A festa de aniversário de Jaqueline gera expectativa em todos Vanga alerta César sobre a ameaça de Karina a Jaqueline Lígia e Joaquim confrontam Lara, que garante que Rita está inventando mentiras sobre ela Marco tenta se aproximar de Karina, mas Madureira o provoca Kleber explica a Anjinha seu temor de Marco Margarida e Ivane admiram Marco, e Madureira fica indignado Regina insiste para que Max cuide melhor de sua saúde Guga comenta com Rita que Camelo não aprova sua presença na festa Tiago observa Jaqueline com Daniel Camelo implica com Guga e Rita o beija para ajudar o amigo Rita, Guga e Serginho se preocupam com a reação de Camelo 12 junho quarta-feira Rita e Serginho acreditam que é melhor ela confirmar o namoro com Guga César revela a Melina que Jaqueline é sua irmã Tiago não consegue se aproximar de Jaqueline Para provocar Marco, Carla beija a Madureira César leva Melina a festa de Jaqueline, que fica radiante com a presença da irmã Todos conhecem Melina Lara fala mal de Rita para Felipe Nanda desconfia do namoro de Rita e Guga Milena sente-se mal e acaba se ferindo Vânia cuida de Milena Lúcia chega à festa, e todos se emocionam Anjinha e Kleber namoram escondidos Marco questiona Lúcia sobre Kleber 13 junho quinta-feira Lúcia afirma a Marco que Zé Carlos não era um bandido E diz que Kleber deve saber algo sobre o filho Camelo se desculpa com Guga Marco pressiona Kleber a contar a verdade sobre Zé Carlos Jaqueline agradece o carinho de todos e faz uma homenagem à Vânia Tadeu diz a Raíssa que é o pai da filha de Rita Joaquim e Lígia pensam sobre a audiência que decidirá o destino de Nina Beto e Felipe se desentendem Kleber garante a Marco que não sabe nada sobre Zé Carlos Tadeu encontra Rita e conhece Serginho Carla e Tiago afirmam que Tadeu não pode ser o pai da filha de Rita Tadeu sugere a Rita que ele assuma a paternidade da criança diante da juíza Felipe vence um campeonato de jubô Regina e Guga flagam Rita com Tadeu 14 junho sexta-feira Tadeu afirma que é o pai da filha de Rita Que o contradiz na frente de Regina A Meginha diz a Marco que está namorando Kleber Beto questiona Felipe sobre Martinha Meg lamenta a situação financeira de Martinha Que pensa em usar o fato para chamar a atenção de Felipe Regina revela a Lígia sobre Tadeu e Rita Anjinha repreende Marco por sua conduta com Kleber Meg comenta com Felipe sobre as dificuldades de Martinha Rita explica aos amigos que Tadeu não é o pai de sua filha Marco pede conselhos a Carla sobre Anjinha Beto é provocado pelos colegas da faculdade por suas aulas de dança Começa a audiência pela guarda de Nina Meg confronta Beto Lara pressiona Tadeu diante da juíza Música Tchau.